O que terá levado um autocarro e um caminhão a chocarem esta sexta-feira de manhã em França é o que está para já a preocupar as autoridades. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente em que morreram mais de 40 pessoas. Oito sobreviveram, incluindo o condutor do autocarro que conseguiu abrir uma das portas e permitir a fuga de sete passageiros. O procurador de Liborne, Christophe Auger, antevê um processo longo e complicado. Só as investigações, as condições de circulação e as marcas deixadas no asfalto pelo autocarro e pelo caminhão nos vão permitir saber mais sobre a velocidade das viaturas e a forma como tudo aconteceu. A estrada regional 17 em Puissigan é traiçoeira. O antigo condutor de autocarros, Daniel Lys, descreve-nos os perigos da curva fatídica da D-17. Para fazer aquela curva, 40 km à hora é o máximo a que podemos ir. É uma curva muito acentuada. Tem uma inclinação sobre um dos lados e não conseguimos ver nada. A bordo do autocarro seguiam quase 50 pessoas. Oito escaparam. No caminhão, um condutor e uma criança morreram após o embate. O acidente aconteceu por volta das sete e meia da manhã. É o mais trágico acidente rodoviário em França dos últimos 34 anos. Parabéns. Parabéns. Parabéns!